Nossa, o que eu mais gosto da minha mãe? Rapaz, isso é uma pergunta difícil, viu? Ah, deixa eu ver. O que eu mais gosto da minha mãe é... Um conselho da minha mãe... Eu vou chorar! O que eu mais gosto da minha mãe... Parece inacreditável, mas eu acho que é o mau humor. Minha mãe é muito mau humorada. Além do fato dela ser minha mãe, é que ela me conhece melhor do que qualquer pessoa. Ela sempre sabe como eu me sinto e o que eu preciso escutar para ficar melhor. O que eu mais gosto da minha mãe é a paciência que ela tem para criar sete filhos, encapetados, todos eles. Por simples razão de ser a minha mãe que me trouxe a vida, não é? Essa é uma razão mais que suficiente. Acho que do abraço e de quando ela me aconselha, assim, sabe? Aquele aconchego quando a gente está com a família e tal. Eu acho que se a minha mãe estivesse junto comigo, totalmente minha vida seria diferente, né? Porque mãe eu acho que é uma coisa única mesmo, uma coisa assim, determinada, dar conselho e seguimento da vida mesmo. Ela sempre quando eu saio, ela fala, toma cuidado, hein? Com quem você está saindo, onde você vai? Sempre carrego isso porque é o que ela martela sempre, é o que ela fala sempre, sabe? Muito preocupada, muito mãezona mesmo. Juízo. Ela sempre fala para ter juízo e para sempre medir os meus atos por conta das consequências. Os melhores conselhos que a minha mãe me deu não foi explícito assim, faça isso. Foi a maneira como ela enxerga a vida e eu fui absorvendo, né? O sede mais importante que minha mãe me deu foi sempre estar em busca dos nossos sonhos, né? A gente sempre, sempre a gente traçar uma meta, a gente ir até o final e sempre esforçar. O máximo possível a gente alcançar essa meta. Ela sempre vem falando comigo, para mim, sempre buscando o que eu quero, sempre atrás dos meus sonhos, correndo atrás, sempre. Nunca deixando de estudar, sempre estudando, para ir em busca do meu futuro. Mãe, de maneira geral, tem orgulho dos filhos, né? Então, ela fala que ela tem muito orgulho de ter conseguido que todos os cinco filhos completassem a universidade, né? Todos nós estudamos em universidade pública e trabalhamos com o que estudamos. Ela ficou muito feliz que, quando eu olhei assim, o que eu passei, eu, mãe, eu passei, e ela ficou feliz junto comigo. O sonho dela é ver a gente casado, com nossos filhos, e, mais importante, feliz, né? Ela ficou feliz por eu ter passado no concurso, mas ela ficou um pouco balançada pela distância, né? Então, hoje, a gente é carrega, assim, não angústia, né? A falta que ela faz para mim mesmo, né? Eu não tive um abraço de mãe constantemente que as outras pessoas têm e não dão valor, né? Muita gente tem presente e não dá valor. Minha mãe é tudo para mim, tudo mesmo, sabe? Quero agradecer por tudo, porque a gente já passou muita dificuldade. A mãe sempre foi muito guerreira e é um grande exemplo para a gente, sabe? Então, lá em casa, a gente é muito abençoado por causa disso. Ter uma mãe, assim, batalhadora, guerreira, que nunca deixou nada cair, sabe? É um grande exemplo para a gente. Então, só tem que agradecer mesmo, sabe? É um grande exemplo para a gente.